Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se e no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Doenotas, Vinícius Guizzi e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quis ajudar a manter o podcast no arco a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se barralupe matinal ou picpay.me barralupe matinal e escolha a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que deu mais alguns detalhes da série dela que ela vai fazer, com o D.B. Weiss e o David Benioff, que são os criadores da série de Game of Thrones para HBO. Ela disse que eles vão fazer para a plataforma a série de The Overstory, que é um livro famoso e ganhou política em 2019 até, que é um livro do Richard Powers e vai ser estrelado, já está confirmado pelo Hugh Jackman. Ela só não quis falar para quando que é a previsão da estreia da série The Overstory, mas nem ela deve saber, por conta de confusões do coronavírus. Bom, e ainda sobre streaming, a Disney chegou a 94,9 milhões de assinantes do Disney+. Com isso, ela falou que atingiu em 14 meses o plano dela de 4 anos para chegar nessa quantidade de assinantes, e deve ter mais, que pintou nas últimas semanas. É que esse era o número de assinantes da plataforma até o dia 2 de janeiro, então é bem provável que ela esteja colando já aí na casa dos 100 milhões de assinantes. Bom, e ainda sobre streaming, só que falando de Brasil, a Warner Media confirmou que em junho desse ano vai estrear por aqui, na verdade em toda a América Latina, HBO Max. Ela só não deu a data exata no mês de junho, nem o preço e a assinatura da plataforma aqui no Brasil, então vamos esperar, né, que isso deve pintar aí nas próximas semanas. Agora, ainda sobre o Brasil, a Motorola lançou por aqui o Moto E6i. Ele é um telefone básico que roda Android Go, tem uma tela de 6,1 polegadas, tem 2 GB de RAM, 32 GB de espaço, tem câmera dupla atrás e tem bateria de 3.000 mAh, e chegou aqui custando R$ 1.100. Agora, também teve vazamento aí da Motorola no finalzinho da semana passada, e foi o seguinte. Vazaram as fotos e especificações também, né, que o pessoal fala aí que são do Moto E7 Power e Moto G30, e se isso tudo for verdade mesmo, parece que os dois telefones vão contar com uma tela de 6,5 polegadas. O Moto G30 deve adotar na parte de trás umas câmeras, tipo o que a Samsung vem usando, né, aquele retângulo preto aí para acomodar as câmeras todas, que no caso dele parece que são quatro, e aí no caso do E7 Power, parece que ele vai contar só com duas câmeras na parte de trás e bateria de 5.000 mAh. Já os detalhes de preço e de lançamento, pelo menos por enquanto, não vazaram, mas deve pintar aí já nas próximas semanas também. Bom, e ainda sobre vazamento de telefones, no finalzinho da semana passada pintou no YouTube, num canal chamado Tech Buff PH, o que eles falam que são aí o Xiaomi Mi 11 Ultra. Eles deram um jeito de pegar as versões branca e preta do aparelho, que não foi nem anunciado oficialmente aí pela Xiaomi, e se a coisa toda for verdade mesmo, parece que ele vai contar com um módulo gigantesco da câmera na parte de trás, até com uma telinha lá, para a galera tirar selfie com mais facilidade. Esse módulo gigantesco tem três câmeras com até 50 megapixels e até 120 vezes de zoom, e aí do lado dessas câmeras o que tem é uma tela que é bem pequenininha, que mostra o que está acontecendo na tela principal do aparelho e facilita, né, tirar uma selfie com as câmeras traseiras. Aí depois que esse vídeo começou a aparecer em vários sites, ele foi tirado do ar, mas apareceu já uma cópia do vídeo num outro canal do YouTube, e caso você queira ver, né, se não estiver saindo ainda até publicação aqui do episódio, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de vazamento de telefone para vazamento de dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados falou que vai investigar aquele vazamento que eu comentei na semana passada, de telefones da Claro e da Vivo, que um hacker conseguiu, né, falou que teve acesso aos dados de todo mundo. Nesse pacote de dados, além, claro, né, do número de telefone, tem coisa tipo o nome completo, endereço também, né, tem CPF, tem RG também, tem CNPJ e tudo mais, e a NPD comentou, inclusive, que além de apurar esse caso, já cutucou a Polícia Federal também para entender como é que foi que isso aconteceu, e claro, né, que há explicações aí das operadoras. Já as operadoras envolvidas seguem falando que não foi com elas, né, que não teve vazamento nenhum aí que veio por parte delas, então vamos esperar, né, para ver o que pinta disso aí nas próximas semanas. Bom, e por último, hoje, sobre esse tipo de assunto, na sexta-feira, a Bloomberg voltou a falar sobre aquele chip espião que ela comentou em 2018, que de maior polêmica, né, que ela publicou uma matéria cheia de detalhes que parece que não aconteceram, ela voltou aí a falar sobre isso na semana passada. Nessa matéria de 2018, ela comentava que era um chip que era bem minúsculo, né, um chip espião chinês sendo colocado em placa-mãe, por exemplo, de uma fábrica americana lá, e aí entrevistou um pessoal de segurança do mercado, e o próprio pessoal que foi entrevistado falou que não era nada disso, que ela perguntou se era possível, teve uma zona, falou que a FBI estava investigando, a FBI negou também a investigação e tudo mais, e aí mesmo depois de muita pressão, a Bloomberg se recusou a falar que tinha errado nessa história, agora voltou aí a falar sobre isso. Nessa matéria que pintou na sexta-feira, ela até comenta, né, que foi criticada em 2018 por ter falado sobre isso, e ela volta a falar com detalhes também, mas sendo a provas aí de tudo que está acontecendo, mas ainda assim, né, para entender melhor o que rolou também dessa matéria na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mastercard, que falou que até o final desse ano vai começar a expandir, na verdade começar a dar suporte completo a criptomoedas. Ela disse que até o final desse ano vai começar a dar suporte completo a transações com criptomoedas, o que é uma expansão, né, de hoje em dia, que o suporte é meio parcial, né, que passa aí por câmbio que troca para dinheiro tradicional. Por outro lado, ela comentou também que não são todas as criptomoedas que vão ter esse suporte, e prometeu, é uma lista que ela vai divulgar mais para frente com os que vão ter suporte aos cartões dela. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter falou que a partir dessa semana vai começar a se analisar na plataforma quando uma conta é de um oficial do governo, ou de um braço aí, ou de uma agência também do governo. Eles falaram que pelo menos inicialmente vão começar a fazer isso com 16 países, o que não inclui o Brasil, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Twitter, ele baniu o Project Veritas, que era um grupo ativista da extrema-direita americana que espalhava desinformação e também teorias da conspiração, e tá banido agora da plataforma. Essa suspensão aconteceu porque eles publicaram um vídeo lá no site, que ficava fácil, né, de você descobrir onde que o funcionário do Facebook tava morando. Aí, comentando esse banimento, o Twitter falou que aconteceu várias vezes já do pessoal divulgar informações privadas e de outras pessoas, o que vai contra os termos de uso da plataforma. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a plataforma Clapper, uma espécie de substituta do Parler, começou a já banir o pessoal do Killianun por espalhamento da editoria da conspiração. O Killianun é aquele bando de maluco, né, que espalha desinformação na internet, até ajudou também a atacar Washington no mês passado e tudo mais, e não teve jeito, né, foram banidos já do Clapper também. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela cortou em 400 dólares lá nos Estados Unidos o preço do Surface Duo, Esse é aquele telefone Android com duas telas que ela lançou no ano passado pra ninguém, ele custa mil dólares agora nos Estados Unidos. Esse corte de preços veio às vésperas também, né, do lançamento do produto aí no Canadá e alguns países da Europa, e agora é V, né, se aumentando a disponibilidade ele faz um pouco mais de sucesso. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou duas novidades aí na semana passada pro Google Fotos. A primeira delas é um editor de vídeo que tá chegando por enquanto só na versão do aplicativo pro iOS, e enquanto isso, no Android, vão começar a pintar uns filtros aqui exclusivos do pessoal que tem telefone da linha Pixel, mas são pagos esses filtros aí pra quem assina o Google One. Esses filtros vão funcionar aparelhos Android a partir da versão 8, que tem o 3 GB de RAM também, e os inteligentes artificial, né, pra melhorar aí foto a foto, caso a caso, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a empresa, nesse último beta do Chrome, pintou a possibilidade no iOS de você esconder, na verdade proteger, né, as abas anônimas do navegador por trás aí do Touch ID ou do Face ID. Nesse caso, o que acontece é que o acesso às abas privadas só pode acontecer se você validar a biometria, né, tanto com o Face ID quanto com o Touch ID também, dependendo do aparelho, e agora é esperar, né, pelo lançamento oficial pra isso aí todo mundo conseguir usar no iPhone e no iPad. Bom, e ainda sobre o iPad, a Apple convidou alguns desenvolvedores pra uma espécie de uma mesa redonda digital, pra ajudar o pessoal, né, a melhorar e como tá fazendo pra levar o aplicativo do iPad pro Mac, que o pessoal vai começar a usar mais a partir de agora. Ela vai fazer 6 workshops ao longo desse próximo mês, pra deixar o pessoal tirar dúvida com o engenheiro, né, mostrar um projeto, por exemplo, conseguir uma consultoria ao vivo lá pra conseguir melhorar o projeto. Então, se você é desenvolvedor, né, tem algum aplicativo pro iPad, fica ligado aí no seu e-mail, que pode chegar um convite pra você conseguir ter acesso a isso. Bom, e ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela cadastrou um Mac novo lá no sistema que regulamenta o Bluetooth. Na verdade, ela cadastrou os 3 Macs do ano passado, que ela lançou com o processador M1, e um Mac novo também, que tem um código aí, que é o B2002. O único detalhe que ela deu sobre o aparelho, nem foi um detalhe na verdade, né, é que ela vai dar mais detalhes sobre ele no futuro, e a galera tá especulando já que ele pode ser um MacBook Pro de 16 polegadas com o processador M1, que estão falando que ela pode anunciar nos próximos meses. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barralupe matinal ou picpay.me barralupe matinal, se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou! E eu volto amanhã. 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 Obrigado.